Oi, vou acelerar o motozão, acelera que eu tô doido pra ver o motozão Pega, pega, vai, vai, pega, acelera, pega, vai, pega, acelera o motozão Ai meu, por hora eu tô, sei que você gosta sim, vem, vem me dá o meu motozão Pega, vai, pega, acelera, pega, vai, pega, acelera o motozão Motor, 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 motor Oi, vou acelerar o motozão, acelera que eu tô doido pra ver o motozão Pega, pega, vai, pega, acelera, pega, vai, pega, acelera o motozão Ai meu, por hora eu tô, sei que você gosta sim, vem, vem me dá o meu motozão Pega, vai, pega, acelera, pega, vai, pega, acelera o motozão Pega, vai, pega, acelera, pega, pega, vai, acelera o motorzão Pega, pega, vai, acelera o motorzão Pega, pega, vai, acelera o motorzão Oi, vou acelerar o motorzão Acelera que eu tô doida pra ver o motorzão Pega, vai, vai, pega, acelera o motorzão